Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Colheita de Sucesso. Olha só pessoal, o resultado da nossa melancia, certo? Está fechando aqui já a rua no meio. Pessoal, se eu não me engano aqui já é umas 6 horas, certo? Pessoal, em relação ao horário, já é umas 6 horas da manhã. Olha como é que está linda pessoal, essa melancia forte, vigorosa. Olha só, fizemos a poda lá, certo? As melancias já soltou aqui as ramas laterais, está fechando. Olha, aquela outra está ali, certo? Ela já está vindo também. E assim gente, a roça vai fechando, certo? A mancia está nova pessoal, não está muito velha, certo? Eu não vou me recordar aqui o tempo do plantio, nesse plantio aqui agora. Mas brevemente eu vou estar trazendo para vocês no próximo vídeo, o dia do plantio, beleza? Olha, vinguinha como está aqui. Olha, outra vinguinha aqui na ponta. E daqui a pouco gente, vai soltar essas vinguinhas laterais. Vamos ver se já tem alguma rama dessa, certo? Nessa aqui não tem ainda. Olha só pessoal, ótimo resultado, beleza? Eu vou estar caminhando para um pouquinho aqui, explicando algumas coisas para vocês. Para vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Pessoal, comecei a ser bem alinhada, começando a fechar, certo? Ótimo resultado aqui, ótimo trabalho. Aqui são quatro culturas, vai estar ficando. Era três, né? Botei um vídeo anterior, era três culturas. Mas me explica melhor para o pessoal, Caio. Como assim, quatro culturas? Pessoal, um dia desse caminhando aqui na roça, tive uma ideia melhor de fazer. Eu vou explicar para vocês, se vocês quiserem fazer, vocês vão ter lucro também, da mesma forma. Dá para você ganhar dinheiro aí quatro vezes na roça. Me explica mais para o pessoal, Caio. Daqui a pouco, tenha paciência, tá bom? Pessoal, peço carecidamente. Você que é produtor, se quiser acompanhar aí do canal Colheita de Sucesso, gosta do nosso trabalho. Senta o like, se inscreve no nosso canal. Ajuda nós, beleza? Dá essa forcinha aí. Ajuda nós, pessoal, dando essa forcinha aí, beleza? Melancia, eu quero caminhar ali, pessoal, até um certo ponto aqui. Que eu estou vendo que aqui está mais fechado um pouco, certo? E no caso é bem aqui, ó. Chegar aqui eu vou passar as informações. Olha, a melancia, a ponteira já está chegando na outra carreira, certo? Foi feita a poda, a desbrota. O tronco da melancia está aqui. Pessoal, vocês estão vendo como está limpo aqui em volta? Não tem mato. Melancia limpa, foi feita a capina. Fizemos a minha primeira capina aqui. Capina é um mato aqui, ó, catemo, certo? Melancia vai sair aqui no limpo. Ótimo resultado. Olha, como aqui está ralo, certo? A melancia deve estar aí com uns 30 dias. Uma base, né? Só para você entender. 30 dias de plantada essa melancia. O que é que eu quero fazer? Quero meter agora aqui, gente, ó. Já tem a cultura do maracujá e tem a manga, certo? Manga, maracujá e melancia. É o que está tendo no momento. Eu quero aqui, vou comprar umas mudas de pimentão. E vou estar plantando aqui também para fazer 4 plantios, certo? Vou terminar de colher a melancia. Vou colher, quando eu terminar de colher a melancia, pessoal. Vai ficar o pimentão faltando aí uns 10, 15 dias para iniciar a colheita. Já colhe o pimentão. Após o pimentão, pessoal, vou colher um bastante tempo. Enquanto o maracujá já está quase produzindo. Quando o maracujá terminar a safra dela, está a manga, certo? A melancia já vai saindo de linha. O pimentão já vai saindo de linha. O maracujá vai ficando. Depois o maracujá sai e fica a manga todinha. A área situada. Ótimo look você vai ter. Muita vez, pessoal, alguém pode até reclamar. Ah, isso aí não vai dar certo. Pessoal, dá certo sim. Olha, eu vou passar aqui uma informação para vocês verem. Ó, observa só. Ali está o tronco da melancia. Está vendo? Está bem distante da fita. Onde a fita está aqui, ó. Sempre faça isso também na sua lavoura, certo? É, ó. Tronco aqui, um palmo. Está vendo? Um palmo. Do tronco para a mangueira. É, eu quero plantar o pimentão bem aqui, ó. Certo? A base é no palmo também, ó. Como vocês podem ver. Todinho aqui nessa beirada, certo? Quero botar pimentão. É, só que eu vou botar aqui, pessoal. A cada pé de maracujá, certo? Ó, só para vocês verem. A cada pé de maracujá, eu poderia meter um aqui, dois, três, quatro pés. Não vou fazer isso. Eu vou botar só três. Vai ser um aqui, no meio, ó. Do maracujá para o outro. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Para não abafar, nenhuma cultura vai abafar a outra. Tem que tomar bastante cuidado. Não é só plantar de todo jeito, não. Eu não posso plantar um tomate. Até pensei em plantar um tomate. Se eu não tivesse um maracujá aqui dentro, poderia ser plantado um tomate, entendeu? Por exemplo, agora, você farra a melancia, poda, deixar ela limpinha, farra o plantinho do tomate, entendeu? Dá certo também. Igual foi feito no ar aí, que eu mostrei para vocês aí antes, tá bom? Como tem um maracujá, então, no caso, tem que plantar uma coisa que não enrame, né? Por exemplo, feijão, eu não posso plantar. Um tomate, eu não posso plantar. Outra cultura, eu não posso estar plantando, certo? Que enrama, assim, dessa forma que é a melancia. Então, no caso, tem que ser uma coisa, pessoal, que cresça só uma bolinha. Pode ser uma pimentinha de cheiro, posso estar plantando aqui, ó, duas plantas no meio do maracujá, certo? Aqui eu não tenho preocupação com a melancia, entendeu? Porque, assim, eu vou plantar agora novinha. Vai ficar tipo um pé do maracujá desse aqui, novinho. A melancia vai ter frutos. Termino de colher, arranca o tronco aqui com a enxadinha, deixa a roça limpa aí em volta, certo? Vai ficar a cultura do maracujá e vai ficar aqui a pimentinha ou o pimentão. Aqui vai ser plantado o pimentão, tá bom? Eu quero plantar da variedade de itamara, vai dar certo, certo? Eu estou indo hoje, estou correndo atrás da muda. Se eu não encontrar a muda pronta, eu vou dar um jeito, pessoal, de fazer aí, certo? O plantio comprar a semente, adquirir a semente, para estar fazendo o plantio aqui, semeando para fazer o plantio. Não vou fazer em bandeja, porque não temos bandeja e nem o substrato, porque estamos com essa decisão em cima. Se eu não encontrar a muda, pessoal, vai ter que ser saneada e esperada, beleza? Mas vocês vão ficar por dentro de tudo. Como vocês sabem, eu estou trazendo vídeo aí, mostrando para vocês, certo? Vai dar certo, esse igual eu quero fazer. Com fé em Deus, pessoal, vamos ter ótimo resultado. É, ó, dá bem que eu vim aqui no ponto bom. Pessoal, eu vou fazer esse serviço aqui por esses dias. No WhatsApp eu estou até um pouquinho mais parado. Se você mandar mensagem para mim, você que está chegando lá agora, vê que eu estou demorando, aguarde um pouquinho, beleza? Por causa da correria aqui da roça, é o outro rapaz que estamos de conta com serviço, contudo, porque eu não foco, só foco na área da consultoria, da venda do curso, certo? Na questão das planilhas e assim por diante. Mas termo da roça aqui, pessoal, eu não estou cuidando. Como nós temos uma cultura de manga, igual você está vendo as fotos passando aí, beleza? Eu tenho uma cultura de manga, está na florada e lá, pessoal, estamos pegados em uma aplicação de nitrato e veneno. Então esse caba, esse que trabalha comigo aqui na roça aqui, ele está mais lá, certo? Eu estou deixando ele mais lá e eu quem estou me dedicando aqui na parte da melancia para desfogar o serviço dele, beleza? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de estar dentro das roças. Quando a pessoa está dentro da roça, a pessoa está observando, está vendo como é que está, olha, a melancia está limpa, forte, vigorosa. Olha só para essa folha, pessoal, certo? Isso aqui é um ótimo resultado, foi feita a poda. Está vendo aí, olha? Trabalha de forma certa e correta, certo? Garante o nosso custo também, tem um link, tem tudo aí. Qualquer dúvida, pessoal, me chama no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe vocês em tudo. Desde já, pessoal, agradeço aí por tudo, certo? Acompanhar nosso trabalho, se inscreve, deixa seu like aí no canal. Fica todos com a santa paz de Deus. Pessoal, gostaram dessa dica que eu deixei disponível em ver esse vídeo? Olha só, preparei outro vídeo aqui especial para você. Pessoal, já corre lá, vem esse outro vídeo aqui, beleza? Para você que é produtor, venha ter sucesso com a cultura da melancia. Você pode ver, pessoal, ali em cima tem uma bolinha com o novo colher de sucesso. Clica lá e já se inscreve no canal. Nesse vídeo, deixa o like e não pode se esquecer do like, beleza? E vamos lá para o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.